História no Maranhão, que já andaram no Brasil todo, mas o Impacto Livre do Sertão, Sertão Livre, vem pela primeira vez na História no Maranhão, e sai daqui, e sai daqui Leonardo Berato, sai daqui Gentil Neto. Um grande, um grande momento. Eu disse lá na escola Baima, onde eu disse que Castilha tem dois momentos. Um momento antes dos Amarelinhos, um momento antes do Impacto Sertão Livre, e um momento depois, que na história de Caxias, vocês estarão presentes. E eu vou ter orgulho de dizer que fiz parte dessa história. Só nos resta dizer muito, muito, muito obrigado, que vocês levem o nome de Caxias aonde quer que vocês possam ir. Que vocês contribuam e que vocês possam ainda, ainda acima de tudo, continuar plantando essa semente. Uma grande semente. E vocês vão, todos os Amarelinhos vão sair daqui. Mas deixar Leonardo Berato, deixar o Gentil Neto, uma semente plantada no coração de cada um castiense, que agora ela vai germinar, ela vai frutificar, e nós vamos escolher. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. O Carlos já está aqui e já vai subir pra fazer um show pra vocês. Muito, muito obrigado.